Olá pessoal, aqui é a enfermeira Ângela e o assunto de hoje é sobre glaucoma. Esse desenho aqui está representando um olho. Aqui na frente então nós temos a córnea, o moracoso, cristalino, o morvítrio, retina e o nervo óptico. Quando tu tem lesões aqui no nervo óptico, aí isso chama-se glaucoma. Mas como é que acontecem essas lesões aqui no nervo óptico? Normalmente o que acontece? Tu tem uma pressão intraocular que está aumentada. Porque se tu tem muita pressão aqui, isso acaba machucando aqui o nervo óptico e essas lesões são irreversíveis. Então a gente tem que fazer de tudo para que tu não aumente essa quantidade de lesões aqui no nervo óptico a ponto de tu ficar cego. Então o que acontece? Normalmente o glaucoma é uma doença silenciosa, não tem sintomas. Tu acaba descobrindo quando tu vai em consultas periódicas no oftalmologista. Porque lá o oftalm vai fazer a avaliação da saúde do teu olho, vai fazer exames e através desses exames ele vai detectar que está tendo lesões lá no nervo óptico. E daí ele vai verificar qual é o motivo. Normalmente o motivo é que tu tem um aumento na pressão intraocular. Porque como é que isso acontece? Aqui na frente nós temos um moracuoso, que é um líquido. Esse líquido ele é formado, mas ele tem que ter também um local para ser drenado. Quando esse local aqui da drenagem está obstruído, ou está muito estreito, está passando com dificuldade, esse líquido aqui do moracuoso, ele vai aumentando a quantidade, aumentando, 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 até o ponto de começar a empurrar essas estruturas, fazer um aumento na pressão intraocular. Então o que acontece? O médico, quando ele detecta esse problema aqui, está tendo esse aumento da pressão intraocular, a ponto de começar a fazer lesões lá no nervo óptico, ele vai fazer de tudo para que não aumente essa quantidade de lesões a ponto de chegar na cegueira. Então ele vai fazer tratamentos através de colírios, ou até mesmo medicações por via oral, ou até cirurgia, que daí eles fazem um novo caminho aqui, para essa drenagem aqui que estava obstruída, para que o líquido do moracuoso tenha por onde sair. Então assim, vocês vejam o quanto que é importante ir no oftalmologista fazer consultas periódicas, porque ele vai detectar esse problema e vai fazer todo o tratamento mais precoce possível para evitar essas lesões aqui no nervo óptico. Para quem já tem problema de glaucoma, que já está diagnosticado, eu vou dar algumas dicas para tentar não aumentar muito essa pressão intraocular, claro que vai fazer todo o seu tratamento, mas mais algumas dicas para tentar aliviar essa pressão, tá? Procure dormir com cabeceira mais elevada, quando for tomar água, não tome assim, tipo 500ml de uma vez só, tome água aos poucos. Procure não ficar obeso, porque a obesidade aumenta a pressão. Quem já tem pressão alta, né, a hipertensão, tente fazer todo o seu tratamento de tal forma que tu tenha, deixar essa tua pressão arterial também mais baixa. Isso tudo vai ajudar para que tu não aumente essa pressão intraocular. Então, eu quero reforçar aqui com vocês que é importantíssimo vocês fazerem avaliações periódicas no oftalmologista, principalmente quem tem mais de 40 anos ou que tem história familiar de glaucoma. É importante que você vá no oftalmologista porque ele vai fazer todo o exame da saúde do teu olho e se ele detectar que esse problema já de glaucoma, ele vai fazer um tratamento adequado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!